Opa, da série Unhits aqui ó, vamos falar aqui hoje de algumas coisas, algumas particularidades dele aqui né, lembramos ó que escreva-se no nosso canal aqui e deixe seus comentários hein, nós comercializamos aqui ó, fonte de alimentação e o kit de calibração aqui tá, que é um open, um curto né, que é o short e o load aqui que é a carga tá bom, mas antes vamos passar agora, como já falou em alguns vídeos, já né, se tiver alguma informação que deseja saber aí, posta aqui embaixo e a gente tenta responder na medida do possível tá, vamos falar hoje da posição recall, vamos supor que você fez uma gravação aqui de um, de uma curva né, aí você vai apertar aqui o save ó, aí você consegue por nomes né, tá vendo ó, entrar com o nome do arquivo aqui e salvar, mas vamos fazer só vir um monte já, você dá um recall aqui ó, ó, tô até me vendo ali no vídeo, você dá um recall aqui ó, opa, era pra funcionar, deixa eu dar um ESC pra escapar aqui, peraí, pronto, você dá um recall aqui ó, aí vai aparecer uma lista de arquivos que eu já salvei, bom, vamos ver aqui que eu salvei aqui ó, vou colocar um arquivo aqui ó, log 71 aqui ó, nossa 71 não, não entendi que é um arquivo errado aqui, um SWR aqui ó, pegar Vou pegar o primeiro arquivo aqui, vai dar um enter aqui, ele vai trazer o arquivo, já salvei né, e com isso eu consigo editar ele aqui e ver os níveis, eu posso dar aqui um um marker em cima do arquivo, um marker 1, só para a gente verificar aqui o marker 1 e editar o arquivo ó e ver os níveis, quanto estava dando, quanto não estava dando, posso dar um marker to pick aqui ó, ele vai posicionar lá no pico do arquivo tá, e é isso aí gente, valeu, um abraço aí ó, somos uma empresa de engenharia com mais de 800 de mercado ó, por favor deixar seus comentários aqui, não esqueça de se inscrever no canal hein, análise de site massa e para ajuste de cargas, antenas e etc, e ser para a gente monitorar aqui um nível de carga e de antena, só para a gente relembrar aqui, vamos medir essa carga aqui ó, eu dou um ESC aqui, dou um RAN aqui ó, ele vai varrer aqui a carga, a gente tem que sair inteirinha dela aqui, um Auto Scale, RAN, ó ele vai rodar aqui a carga, tá vendo ó, já rodou a carga, e com isso consegue levantar a curva, quanto que esse aqui, nós consideramos para uma antena estar boa aqui, acima de 14.5 né, vamos ver quanto que ele atinge aqui ó, agora ó, agora ó, lá no fundo de escala aqui ó, dá para a gente ver aqui, ele tá dando aqui ó, 35.4 db, até que tá ótimo hein, ah, também ele tá ajustado aqui para a frequência até 500 megahertz né, então para 500 megahertz ele atende perfeitamente ó, então 35 db de return loss, deixa eu ver essa WR aqui tá bom, aqui ó, e vamos ver quanto que ele atinge aqui em 100 megahertz, queria a gente dar um marker aqui ó, um M1, apertar o M1 aqui para a gente ver ó, M1, aí vem aqui ó, e dou um recuar na linha aqui ó, para edit né ó, M1 edit, aí vem aqui ó, voltando com esse carro ó, aí você vê que a regra vai voltar voltando aqui ó, até 100 megahertz que tá dando aqui ó, ó, aqui no caso ele já está dando aqui 200 megahertz né ó, eu vou voltar para 100 megahertz aqui ó, 100 megahertz, então abaixo de 100 megahertz ele também tá dando 32 db, tremer, tremer um pouquinho aqui ó, 32.7 db e até 4 megahertz ó, 500 megahertz, 399, aqui ó, em 500, peraí, vamos dar um 500 megahertz, aqui ó, aqui ó, em 500 megahertz tá dando 20.5 db, super bom aí ó, então você consegue aqui aferir né, deixa eu tirar a lâmpada aqui do caminho, consegue aqui ó, aferir e ver se a sua carga atende ou não, para determinados ajustes de frequências tá bom, e é isso aí ó, muito obrigado aí, um abraço aí, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários aí, espero ter ajudado um pouquinho no manuseio do SiteMaster aí, um abraço e valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.